Hoje tem mais uma Assembleia dos Servidores Municipais de Florianópolis para decidir se continuam essa greve ou se termina de uma vez. Rodrigo Cardoso, a informação contigo. Olha, Zanotto, a Assembleia acontece logo mais a uma e meia da tarde na Praça Tancredo Neves, centro de Florianópolis, praça que fica muito próxima à Assembleia Legislativa e também ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nesta Assembleia, os trabalhadores devem decidir se colocam um ponto final nesta greve que já dura 27 dias ou se o movimento grevista vai ter continuidade em Florianópolis. A categoria pede, além da imediata retirada do projeto de lei das organizações sociais, que é o projeto Saúde e Cresce Já, que autoriza a contratação de OS para administrar postos de saúde, escolas e UPAs no município, os trabalhadores também querem uma reposição salarial de 4,51%, também querem um vale alimentação reajustado para R$ 24,00 diários e aí com duração de 30 dias para todos os trabalhadores e também a realização de concursos públicos para preenchimento de novas vagas. A prefeitura, por sua vez, oferece 2% de reajuste, que é a inflação do período, dividido em duas prestações, duas vezes, digamos assim. A prefeitura também oferece 5% de reajuste no vale alimentação e disse que se os trabalhadores em greve voltassem hoje ao trabalho, a prefeitura rodaria uma folha complementar pagando integralmente o salário do mês de abril para os trabalhadores. Além disso, a prefeitura também acenou com a possibilidade de que o sindicato, que foi multado em R$ 100 mil, destine essa multa para projetos educacionais e viagens de estudo dos estudantes. Isso foi proposto na sexta-feira, mas foi recusado pelos trabalhadores. Agora é a expectativa de saber se vai haver alguma outra proposta da prefeitura e aí a decisão da Assembleia da próxima tarde de hoje, uma e meia da tarde, para decidir então se a greve continua ou não. Enquanto isso, o movimento segue, já com 27 dias, prejudicando o atendimento em postos de saúde e creches e unidades educacionais de Florianópolis. Essa aqui é a Policlínica Municipal Centro e é uma das poucas unidades que ainda tem um atendimento mais próximo do normal aqui em Florianópolis. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar. Meus amigos, há dois tipos, dois tipos de funcionários públicos. Aquele da carreira estável, que foi aprovado num concurso, e o cargo comissionado, o chamado outrora cargo de confiança. O sujeito assume uma secretaria e domeia três ou quatro pessoas da confiança, devidamente conhecidas, para o exercício de determinadas atividades. Estes comissionários são vistos com antipatia pelos funcionários públicos tradicionais, os aprovados em concursos, os estáveis. O governo do Estado agora, não sei se fazendo média política ou tentando reduzir custos também, quer diminuir acentuadamente o número de comissionados. Isto ganha o aplauso dos funcionários estáveis. Por quê? Porque diminuindo os comissionáveis, aumenta-se a probabilidade de novos concursos para novos profissionais aprovados, ganhando a estabilidade. E nós, do lado de fora, aqueles que recebem o serviço público, ganhamos ou perdemos com a extinção dos comissionados? Se os comissionados não forem meramente nomeados por amizade, por acompliciamento de toda sorte, perdemos. Por quê? Porque está comprovado que o comissionado exerce um trabalho de melhor qualidade, se dedica mais, se envolve mais, até pela singela razão de que ele não tenha estabilidade. Então, nós temos que rever esta história da estabilidade no funcionalismo público. A estabilidade de qualquer funcionário deve estar alicerçada sobre o seu envolvimento, seu engajamento, sua competência, sua determinação para fazer hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, e todos nós vamos ter uma sociedade melhor. Simplesmente acabar com o comissionado, porque pessoas da estabilidade do funcionalismo público não as querem, negativo. que o governador ou quem quer que seja, pense muito e claramente e objetivamente para o bem da sociedade e não para o seu bem político. Os comissionados trabalham melhor.